MÚSICA 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 Sou gostado na área, sou gostado na área, vamo lá Vem rapaziada, vem rapaziada, mexe o botão, vamo filha, vamo lá Oh, ataca bebê, povo da terra da paz dessa galera delirar Oh, voeiro, paixão de uma cidade, lá voeiro, mundo da terra da paz Oh, ataca bebê, povo da terra da paz dessa galera delirar Oh, voeiro, paixão de uma cidade, lá voeiro, mundo da terra da paz O que eu sinto a cada ano, eu não vou calar, com a palavra de cacho de amor Se todo amor eu quero o mundo, eu puder me dar, será tão pouco amor Saudade bate, esporte o choro, pro povo entorno, conta você O corpo corre, o ar é frio, não é de frio, é de madeira Música O corpo anda, é por você que eu me paro hoje é minha de São Gonçalo, 예쁘i branco até morrer Música Voa lado, é por você que eu me paro Hoje é minha de São Gonçalo, 예쁘i branco até morrer volta pra super, algum da perda Mas essa galera que irá Procure o paixão de uma cidade E o amor é uma comunidade a cantar Bota, tá bem bem, pato da pedra Mas essa galera que irá Procure o paixão de uma cidade E o amor é uma comunidade a cantar É o tigre, é o tigre, é a porta da pedra Vamos lá! Por favor, me dá mais dois, me dá mais dois Por favor, por favor, me dá mais um, por favor Por favor, me dá pra dentro Eu tô, eu tô, eu tô, e não sacudir Eu tô, eu tô, na chave do tigre se liga Se liga, eu vou deixar cair É o tigre, eu tô, eu tô, eu tô, e não sacudir Eu tô, eu tô, na chave do tigre se liga Se liga, eu vou deixar cair Sinta a mão Do Brasil Felicidade Que infelicidade no dia Só que eu resolvo na folheira Na bolívia de rei A jogada me foi E garipando era tudo que eu queria Então o animal foi pra quebrar Ele se abriu nessa regia E eu quero mais E eu quero mais Amor E eu quero mais Amor E eu quero mais O corpo chegou na missão E eu quero mais E eu quero mais Sem conta E eu quero mais E eu quero mais E eu quero mais Todos os casais Todos os casais de beleza Amasca de seu carinho Salvei o meu salveza E o carnaval de início Eu vi também E eu não vou Espirar para você E assim Na magia das flores No pano são flores Amor Sempete esperadas Amor Amor Caramba no meu rio Que sempream Para o amor de caramba É de abração Eu vou Amor Amor E o sacudir Amor Amor Nas camadas do títrinze Liga Se liga E vou deixar cair É de abração Amor E o sacudir Amor Nas camadas do títrinze Se liga Me liga E vou deixar cair Bate palma, bate palma, bate palma É o ponto da perda É o ponto da perda que tá chegando